Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vem falar desse produtinho que eu decidi testar no meu cabelo. É a primeira vez que eu vou usar e ele vem com essa marcação no rótulo que daria para a nova aplicação. Eu já usei duas vezes, o primeiro e o segundo, agora vou para o terceiro. Bom, me desculpe a zoada no fundo, porque meu padrasto está conversando com o amigo dele, mas ignorem isso. Bom gente, vou estar aqui usando ele à noite, eu usei ele à noite para dormir e no outro dia seguinte eu lavo e hidrato o meu cabelo. Bom, vou estar mostrando a vocês a passo a passo como eu uso, tem que usar ele no couro cabeludo. Bom, vamos lá. Tá bem cheio assim, assim é, tá tudo molhadinho. Agora eu vou amarrar aqui, peguei a chuchinha e fazer um coque aqui, gente. Bom gente, agora já deixei ele assim, aí amanhã eu venho aqui de novo e vou hidratar meu cabelo junto com vocês e também vou vir mostrar uma receitinha para o seu cabelo, viu? Cabelo ressecado. Cabelo ressecado. Então, até depois. Bom dia, gente. Já é outro dia aqui, né? Me acordei agora. Não olha para essa cara, viu? Ainda de sono. Mas agora eu vou estar lavando meu cabelo, mas primeiro eu vou lavar meu rosto e vou lavar minha boca, escovar meus dentes, né? Porque eu me acordei agora, agora, agora mesmo. Já são nove e oito. Nove e oito da manhã. Assim, essa receitinha vai ser a primeira vez que eu vou usar no meu cabelo. Aí eu vou estar mostrando aqui para vocês, passo a passo, se eu gostei ou não gostei, se deu um bom resultado. No meu cabelo, porque o meu cabelo atrás, assim, ele é mais ressecado. Meu cabelo aqui atrás, ele é bastante ressecado. Aí eu vou ver se foi bom, né? Usar. Aí eu vou estar mostrando tudo para vocês, viu? Gente, vocês vão precisar de uma cenoura lavada, viu? Também vocês vão precisar de um pouquinho de creme de leite. Eu não sei a quantidade que eu botei, eu botei ao olho mesmo. Também, gente, vocês vão precisar de um pouquinho d'água para jantar, para bater. Agora é só bater. Bom, gente, ficou assim, ó. Agora vocês vêm com uma máscara da sua preferência, eu uso dessa. Eu achei ela muito maravilhosa para o meu cabelo. Eu amo escala. Bom, vocês vão botar uma quantidade boa. Vou colocar uns três colés. Pronto, acho que essa quantidade está boa. Meu cabelo, ele é pequeno. Vou estar mexendo aqui, misturando. Eu acho que vai sobrar bastante, viu, gente? Vou mexer aqui, depois eu volto. Bom, gente, ela ficou assim, ó. Deixa eu trazer aqui, que é que está um pouco escuro. Ficou assim. Ela fica com essa textura. Agora eu vou colocar só um pouquinho de óleo. Bom, gente, eu coloquei uma coléia de óleo de babosa. Né? Para estar misturando aqui. Bom, gente, já estou aqui com o cabelo lavado. Agora eu vou passar a misturinha. E vou pitinhando. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ou ela fica assim mesmo. Eu não sei, né? Bora ver se vai prestar, né? Mas ainda sobrou isso daqui, ó. Ai, tô toda melada, gente. Meu Deus do céu. Será que essa receita vai dar certo, gente? Então, bora lá, né? Primeira vez usando essa receitinha de cenoura com creme de leite. Vamos ver, né? Então, depois eu venho aqui. Vou deixar uns 30 minutos aqui no cabelo. Às vezes eu deixo ele bastante tempo. Eu vou fazer o meu serviço aqui delicado, né? Aí eu esqueço e deixo bastante aqui. Mas depois eu venho aqui com o resultado. Oi, meus amores. Bom, eu vim aqui trazer o resultado. Bom, já tá de noite. Eu não trouxe de tarde porque eu tenho algumas coisas pra fazer. Aí eu vim trazer o resultado pra vocês. Bom, gente. No começo, quando eu tava colocando, eu tava meio assim. Dizendo que não ia dar certo. Tava fazendo umas carinhas. Será que vai dar certo ou não? Bom, mas quando eu hidratei, lavei ele, ele ficou assim. Vê se dá pra ver. Ficou assim. Ficou bem macio mesmo. Bem macio. Ficou com brilho. Um brilho bem bonito. E assim, quando eu saía na rua, todo mundo tava dizendo, mulher, tu faz o que no teu cabelo? Isso é o que? Mas deu muito certo mesmo, viu, gente? Deu bastante certo. Primeira vez que eu uso, né? Vou estar usando algumas vezes, né? Na minha rotina, né? E também, eu acho que eu coloquei pouca água pra tá com uns pedaços ainda de cenoura. Vocês coloquem uma quantidade boa e batem bastante no liquidificador. Eu bati muito, mas ainda fico com uns pedaços, né? Bom, se o vídeo estiver um pouco escuro, desculpa aí, viu, que tá de noite. E o meu celular, vocês já sabem, né? Que é péssimo de verdade o celular. Então, gente, é... Se vocês gostou desse vídeo, deixe bastante like. Se inscreva no meu canal. No meu canal. E aperta no sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilha esse vídeo com um amigo, família. E deixe... E deixe mensagem no comentário. Ai, tô tão nervosa, gente. Tô tão nervosa que vocês não sabem. Bom, e comenta aí embaixo se vocês querem mais receita pra o seu cabelo. Então é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!